Música Olá meus amigos amados, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Falamos no vídeo anterior sobre a primeira coisa que Deus se aborrece quando fazemos. Quem não viu, veja, você não pode perder, é muito interessante, pois algo tão simples pode fazer grande diferença em nossa vida e nos santificar a Deus. E se gostar, compartilhe a mensagem para que outras pessoas também possam ser convencidas e se santificar. Bem, hoje falaremos da segunda coisa que aborrece a Deus. Esta segunda coisa ocorre espontaneamente conosco. O dia a dia é muito corriqueiro. Achamos que este erro não vai gerar nenhum mal. Mas no céu, com certeza, esta coisa aborrecível a Deus não será feita. Vamos dizer que uma pessoa com quem você não quer conversar, liga para você. Seu parente atende o telefone e diz para você. O fulano quer falar com você, mas você, gesticulando, diz, sussurrando, fala que não estou. Outro caso bem comum que ocorre, você precisa chegar em um compromisso em determinada hora. Aí você se atrasa. Em seguida, a pessoa liga e pergunta, onde você está? Já está chegando? Aí você nem saiu de sua casa ainda e diz, sim, estou quase chegando. E aí você engana a pessoa e a faz esperar por muito mais tempo. Ocorre muitas vezes os cônjuges prometem muitas coisas um ao outro e acabam não cumprindo com sua palavra. Às vezes uma manutenção, outras vezes não contar a sua vida para as vizinhas. E a grande questão está em pequenas coisas não cumpridas. Vão fazendo uma guarida não muito boa no coração do casal. Outro caso que é bem comum é quando compramos um produto de alguém e dizemos, Olha, tal dia vou te pagar ou depositar. E chegando tal dia, nada de a pessoa receber o dinheiro. A pessoa que deveria receber tem o outro como mentiroso e acaba perdendo a confiança. Outro fato é uma mãe perguntar para o filho, onde você vai? E o filho responde, vou na casa de fulano. E aí o filho volta muito tarde de uma balada. E a mãe diz, nossa meu filho, você ficou até agora na casa de fulano? E ele responde, sabe que é mãe? É que chegaram alguns amigos lá e ficamos conversando e nem vi a hora passar. E em seguida se dirige ao quarto para não ouvir a mãe falar mais nada. Certa vez uma adolescente foi à escola, chegando à porta da escola e encontrou o namoradinho. E acabaram não entrando na aula e saíram para namorar. Quando ela voltou para casa, no mesmo horário que voltaria da escola, a mãe pergunta, Filha, teve muita lição hoje? E a adolescente respondeu, não mãe, só teve um pouquinho de lição de português. Um outro fato, que é bem comum, é quando o filho faz alguma arte e a mãe ou o pai enraivecido diz, Se fizer isso de novo, eu te mato. Que absurdo duas vezes, como o pai promete algo que não vai fazer, ou promete algo terrível que vai fazer? Eu poderia aqui enumerar muitas situações na qual é comum vivermos falando mentiras. Situações estas que Deus aborrece ao vê-las serem cometidas por nós. E esta coisa é a língua mentirosa. A língua mentirosa é uma coisa que aborrece muito a Deus, porque muitas vezes falamos só para enganar aos outros e esconder os nossos próprios erros. Ou, porém, para não acender a ira da outra pessoa, para que ela não venha a nos corrigir. E para não ficarmos enfadados em ouvir aquela tão famosa ladainha ou sermões. Que por muitas vezes servem como orientações e conselhos para que mudemos de vida e sejamos pessoas melhores. Antigamente, no tempo de nossos avós, muitas pessoas eram tidas como homens e mulheres de palavra. Lembro-me que a minha avó comprava brinquedos para os netos e utensílios para casa, em uma loja perto de sua casa. E dizia para o homem, Assim que eu receber no meu serviço, por volta do dia tal, venho acertar com o Senhor. O dono da loja não hesitava em vender para a minha avó. Ele marcava somente no caderninho para não esquecer as coisas que ela comprava. E deixava pegar o que ela queria comprar. Ela era muito pobre, porém era assalariada, pois trabalhava em uma casa de repouso e cuidava dos velhinhos. Mas ganhava muito pouco. Porém, quando ela recebia, ela ia até a loja e cumpria sua promessa de pagar o que havia comprado. Assim, passaram-se anos e anos a minha avó comprando nesta loja. E neste tempo não havia cartão, cheques, bancos online, crediário, mas somente a palavra da pessoa como garantia. Estas pessoas eram conhecidas como homens e mulheres de palavra. As pessoas diziam que quando estes falavam, podiam confiar. Eram pessoas de bom caráter e de confiança. O cristão não deve ser diferente. As escrituras dizem, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Se prometemos, devemos cumprir. Em Eclesiastes capítulo 5 e versículo 5 diz, É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Hoje, infelizmente, muitos de nós, chamados de cristãos, não cumprimos o que prometemos. E quão aborrecível é para o Senhor essas nossas ações. Quantos não carregam o nome de enrolão, mal pagador, mentirosos? É triste ouvir estes nomes, porque este nome não faz você representar a Deus. Porque Deus não pode mentir. Não é do caráter de Deus mentir. Um casal, uma vez, mentiu para Deus. E veja o que aconteceu. Um homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você e, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que tinha acontecido. Pedro lhe perguntou, Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e encontraram a morta e levaram-na. E a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não devemos ser diferentes de Deus. Somos suas testemunhas, como dizem Isaías. Vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Amados, não devemos mentir, nem para uma simples criança, pois quando ela cresce, saberá que você é mentiroso, e que não é representante de Deus. Como na história de um pai, que dizia para o filho, Me ajude neste serviço, que te darei um dinheirinho. O filho o ajudava sempre, e passavam os dias, meses e anos, e o pai nem se lembrava da promessa. Mas a criança havia guardado aquela promessa no coração, e assim ela cresceu e nunca mais se esqueceu daquela situação de um pai não cumpridor de suas promessas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Não prometa aquilo que você não vai cumprir. Não faça promessas para enganar o outro. O pai da mentira é Satanás, e se mentirmos, temos parte com ele. E o que tem a ver as trevas com a luz? Portanto, amados, Deus nos tem como seus filhos. Somos filhos da luz, seus escolhidos, um povo santo, separado das coisas erradas que o mundo faz, para ensinar com o nosso exemplo de como devemos falar e agir conforme os princípios do pai. Por isso, Pedro diz, Amados, supliquemos a Deus o seu perdão para apagar nossos pecados que até aqui temos cometido. Se desejar o seu perdão, feche seus olhos e vamos juntos falar com nosso Pai da misericórdia. Oremos, Pai de amor, como temos falhado tantas e tantas vezes com o Senhor e com os homens desta terra. Temos prometido e não cumprido, temos falado e não procedido. Pedimos pela sua grande misericórdia e que nos perdoe a nossa grande ignorância e negligências que temos cometido contra o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia abrir os nossos olhos para que possamos ver a Tua luz iluminando os nossos caminhos para nos fazer pessoas melhores, para sermos a Sua testemunha fiel aqui na terra e para fazer parte do Seu povo santo, ensinando aos outros o Teu caminho da salvação. Que o Teu Espírito nos lembre de agirmos de maneira correta para não mentirmos nem para Ti e nem para o nosso próximo, para que sejamos tidos como filhos da luz, seus escolhidos em nome de Jesus. Amém. Amados, sejamos diferentes do mundo daqui em diante, sejamos fiéis no pouco para que possamos ser representantes do Pai Celestial nesta geração. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.